Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. Ah, meu Deus, eu venho te pedir em o nome do Senhor Jesus. Estende agora as tuas mãos na direção desta pessoa que se encontra doente, desesperada, aflita. Meu Deus, essa pessoa que nesse momento passou até pela cabeça dela em fazer uma besteira. Ela já não aguenta mais. Ah, Senhor Jesus, tem gente agora recebendo esse áudio que está gemendo de dor em cima de uma cama. Então vem agora, meu Deus, com teu poder sobre a vida dessa pessoa e começa a arrancar essa doença. Penetra o teu poder nos ossos, na carne e vai arrancando essa enfermidade. Vai arrancando agora essa depressão, esse desejo de suicídio. Meu Deus, arranca essa tristeza, essa angústia, todo o mal. Em o nome do Senhor Jesus, sai agora. Em nome do Senhor Jesus, receba agora o milagre. Fique livre de todo o mal. Tão certo como o Senhor Jesus é Deus, receba o milagre aí agora. Fique livre desse mal, dessa perturbação. Senhor Jesus, eu oro pela família desta pessoa. Abençoe o lar. Tira de dentro desta casa as brigas. Tira a desunião, meu Deus, dessa casa. Abençoe a vida financeira desta pessoa, que está enfrentando uma dificuldade muito grande. Está faltando as coisas dentro de casa. Mas eu determino a prosperidade na vida desta pessoa. Abençoe essa noite de sono. Que ela durma tranquila e em paz. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho certeza que Deus não só ouviu, já está respondendo esta oração. Deus está com você aí agora. Creia nisso. Você que está recebendo esse áudio e mora no subúrbio de Salvador, eu convido você para, nesta sexta-feira, estar participando de uma reunião toda especial que teremos na Universal de Paripe. Sete horas da manhã. na Rua Albirante, Tamandaré, número 367. Então nós teremos essa reunião toda especial ali. Reunião de libertação. E no domingo, o grande domingo do Senhor. Domingo, teremos a reunião às seis, às oito, às dez e às dezoito horas. Se esse áudio chegou até você, é porque Deus está te dando mais uma oportunidade. Levanta a tua cabeça, pare de sofrer. Se esta oração tem te ajudado, manda essa oração para alguém, para um amigo, para um familiar. compartilhe, compartilhe essa oração com todos os seus contatos. Está certo? Até lá.